Inflor Nosso amor, esperando na porta da casa que o tempo não venceu Como se fosse tudo no mundo só teu e meu Sentir, sem parar, arder Esse amor, difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro de flor Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro de flor Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro longe desse teu cheiro mineiro de flor Acredito naquilo que corre no sangue de nós dois Tenho fé no que ainda precisa chegar depois O dom e o lugar de dar Nosso amor como planta crescendo sem chuva no meio do verão Dê guardada a esperança no fundo do coração E o som que será canção e calor Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro de flor Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro de flor Difícil é viver longe desse teu cheiro mineiro Longe desse teu cheiro, menino que vou Acredito naquilo que corre no sangue E de nós dois, tenho fé no que ainda precisa chegar depois O dom e o lugar de dar Nosso amor como planta crescendo sem chuva no meio do verão Vem guardada a esperança no fundo do coração E o som que será Canção de calor Difícil é viver longe desse teu cheiro, mineiro de flor Difícil é viver longe desse teu cheiro, mineiro de flor Difícil é viver longe desse teu cheiro, mineiro de flor Difícil é viver longe desse teu cheiro, mineiro de flor Cheiro do meu amor Difícil é viver, hoje desse teu cheiro mineiro de flor